Aí tem esse aqui do Gakudama, velho, os maiores problemas de One Piece, cronosfera, bora ver, logo logo eu cheguei no pedido de vocês, rapaziada, pode ficar tranquilo que a live vai até eu desanimar, bora lá, os maiores problemas de One Piece, velho, tô com medo desse vídeo, Porque o pai aqui, vocês sabem, velho, eu sou fã de One Piece, é minha obra favorita, então, bora lá, velho, Guto, Guto, eu não passo pano não, velho, se eu tiver que largar o aço aqui em vídeo, eu vou largar o aço, velho, depois eu me resolvo contigo, então bora lá, os maiores problemas de One Piece do canal Cronosfera, do nosso querido Guto, né, velho, vou deixar meu like aqui pra fortalecer, Já sou inscrito, qualidade full, como sempre, né, já tá, tô lendo One Piece agora enquanto eu assisto a live, cara, eu tô pensando em ler One Piece, eu não leio, eu só assisto anime mesmo, velho, já tem, ó, já tem alguns anos já que eu já tô nos atuais, eu esqueço de muita coisa, porque enquanto tu tá maratonando ali, tu vai lembrando de muita coisa, né, porque tá assistindo vários episódios seguidos, depois que tu pega pra assistir uma vez na semana, Tem semana que nem lança, aí pra você lembrar, o que tu assistiu é foda, eu dropei One Piece, infelizmente, que isso, amigo, volta, amigo, tem muita gente que fala que o começo de One Piece é ruim, Eu tenho um outro argumento, talvez seja um pouco mais, menos empolgante, vamos dizer assim, menos empolgante, porque pra ele ser o rei dos piratas, em primeiro lugar, Ele tem que achar uma tripulação, então ele tem que achar ali um cozinheiro, ele tem que achar ali uma navegadora, porque o Luffy não sabe navegar, então, o começo da obra é ele fazendo toda essa construção da sua tripulação, de tudo que ele precisa, pra depois, sim, ele ir em rumo do objetivo principal dele, tá ligado, que eu sou o rei dos piratas, aí, encarar os John Coles, né, e assim por diante, pelo menos na minha opinião, tá ligado, eu vejo dessa forma. assistir uns 40 episódios, pô, vai, isso já tá sa... não, vai, é foda, velho, sinceramente, eu acho que é depois dos 50, vai, adiante, que começa a ter um ritmo maior, tá ligado, oi, que susto, velho. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa, e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera, mais um vídeo com participação de vocês, pra gente falar sobre One Piece, os problemas de One Piece, tudo de ruim, de maléfico que existe. Nessa obra, One Piece é meio enrolado, isso eu concordo, mas aí é um problema muito da Toei, no mangá já é um pouquinho assim, mas aí vai muito da Toei, velho, a animação é foda. Depois da vinheta. Bom, e hoje é quarta-feira, né, Jorge? Hoje você sabe o que é dia, né? Você tá acostumado já, você sabe o que é dia, Jorge. Vocês que são ranziza demais, velho, One Piece é perfeito. Vamos dar um presente, uma coisa que você conhece, uma coisa que você está habituado. Vamos lá. Por que está começando mais um Momento Alura? Para lembrar você de se tornar um profissional em T. Um profissional em T, por exemplo, ele é como Jorge, desenvolvedor, pode estudar na Alura todas as plataformas e linguagens, desde o mais básico até o mais avançado. Só que aí ele expandiu seus horizontes Abriu seus braços E depois começou a voar Estudando mobile Esse vídeo aí eu tenho conhecimento, Natal Peço perdão, mas esse vídeo aí eu já assisti Só que eu assisti em off, né, velho Sei lá, eu não achei que alguém fosse pedir, tá ligado? Peço perdão mesmo Pra expandir o seu conhecimento E entender melhor do que está no entorno E o Jorge não é a única pessoa que vai levar presente no dia de hoje, né? Tô dando um presente pra vocês Que é 100 real 100 real 100 real De desconto Não é 100 real assim na mão não Porque também ele tá querendo demais Com o link da Cronocera você consegue 100 reais de desconto Pra fazer a matrícula anual da Lura Certo? Com mais de 1.200 cursos Então com apenas uma matrícula você pode estudar todos eles E se tornar um profissional em T Um profissional em 2T E em 3T João Pedro, uma pergunta Quais foram seus recentes spoilers sobre o Jujuts? Cara, a maioria dos spoilers que eu tomo É geralmente assim O único mangá que eu tô acompanhando Eu tô lendo Eu tô lendo o Gantz Eu dei uma parada Mas eu vou voltar a ler Eu tô acompanhando o One Punch Man Vou começar a acompanhar a Berserk Porque tem gente me pedindo Só que eu não sei se vai acompanhar a Sociedade Z Talvez eu acompanhe de outro canal, rapaziada Por quê? Porque é bom variar, né velho? Por exemplo, eu tô acompanhando o Gantz Pelo canal do Mano Joe Um abraço pra ele aí Tô acompanhando o One Punch Man Pelo Sociedade Z É uma Sociedade Z também um cara muito foda E eu tô pensando em variar, tá ligado? Acompanhar a Berserk Pra um outro canal Indicar um canal aí Que diz que é muito bom também Né? Que me fugiu o nome Tipo, eu vou acompanhar por esse outro canal aí Tá ligado? Só pra não ficar a mesma pessoa assim, tá ligado? Variar um pouco assim O canal ali, o conteúdo Ah, eu esqueci de responder Eu não respondi a pergunta, velho De Jujutsu Vai ter spoiler essa parte da live aí, né velho Meus vídeos sempre tem spoiler, velho Enfim O que eu sei é que o... Sukuna Tá no corpo do... Do Megume, né? Eu sei que o Satoru Gojo voltou Diz que ele tá roubado E... Acho que só O arco de Shibuya Eu já vi uma música Que resume o arco inteiro Mas dos recentes Eu acho que é só isso aí mesmo Só que o Sukuna Tá no corpo do Megume E o... Satoru voltou Só sei isso Ih, caiu Quebrou tudo Quebrou tudo Cara, e é o seguinte Esse aqui é mais um daqueles vídeos Que eu pedi Respostas de vocês no Twitter Fiz esse tweet aqui Falando pra vocês Destruírem o One Piece Falar por tudo que o One Piece é ruim Não importa Só se a obra for muito ruim A primeira obra que eu dropei na vida E olha que não é nem das piores Que foi na análise no Taizai Na hora que eu vi Falando do anime Na hora que eu vi aquela animação ali Dos Kanô Contra o Meliodas Eu falei Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá É impossível Tem anime que é mal animado Que ainda dá pra você assistir Aquilo ali não dá pra assistir não Aquilo ali é horroroso Caraca Aí eu dropei Só que quando lançou a quarta temporada Aí eu falei Não pra mim assistir a quarta Eu vou ter que terminar a terceira Aí eu terminei Mas eu sou muito do tipo Que quando eu começo a acompanhar uma obra Eu vou até o final Em questão de anime Eu assisto tudo relacionado A obra que tem de anime Tá ligado Deixar todas as coisas que vocês não gostam Todas as coisas que vocês odeiam Nessa obra E a gente vai comentar aqui hoje Com o Vito Vito também conhecido como Vito Que é o editor desse canal E também é meu irmão Você gosta da anime de Gantz Eu assisti só os quatro primeiros episódios Eu achei uma merda Ele irritou muito Numa situação muito específica ali Mas ele vai acompanhar a gente No vídeo de hoje Ele vai ler as perguntas aqui E a gente vai interagir Com o que temos Pra defender Ou pra atacar One Piece A obra perfeita Que não merece Insultos Eu acho Então vamos para a primeira resposta Que destrói One Piece Vamos reagir sim Vamos ver se vai dar tempo Aí no caso É uma resposta que não Peraí Como é que é? Então vamos para a primeira resposta Que destrói One Piece Por que eu tentaria Provar uma mentira? Aí no caso É uma resposta que não Destrói One Piece Assim é verdade É correto É com One Piece O pessoal que vai assistir esse vídeo Eu tô de sacanagem com o Guto Eu sei que o Guto Uma das obras favoritas dele É One Piece também Tá ligado? Eu já vi alguns vídeos Do Guto Nas redes sociais dele e tal Ele é fã de One Piece também Só que vai assistir esse vídeo Não acho One Piece ainda É criminoso A gente vai falar aqui Algumas coisas Que podem ter pontos certos Pode ter não sei o que Mas não apaga One Piece Que é uma obra perfeita Incrível Que ainda precisa ser assistida De todo o jeito Ah, o nome de Guto é horroroso Pelo menos eu achei Isso é uma merda Até o arco de Arlong Park Não desenvolve nada Do mundo vasto de One Piece E o Ruffy Às vezes é muito insuportável Ah, essa me dói Vitor, essa me dói Me dói também, velho Eu não concordo, velho Essa me dói Porque Vamos lá Começo de One Piece Eu gosto tanto O Isto Blue Eu acho que é Meu pedaço favorito Porque ele tem um clima De pirataria Um clima de pirataria Que foi abandonado Se a gente tivesse aqui Uma questão pra levantar Com um ponto negativo O One Piece No começo Era mais Era mais pirataria Do que é hoje em dia O Ruffy Moleque O Ruffy moleque Magrelo Os braços compridos Todo estranho Mãozão Pézona Que tá andando ali Pelo pirata Tem uns pirata Do Don Krieg Que aparecem Ah, Pess É, Ruffy Resolvendo as coisas ali Sabe Todo o clima De você não sabe Pra onde vai Jornada ainda Eu prefiro A primeira dublagem Do Luffy A primeira A voz do Luffy Lá na primeira Dublagem antiga Do que essa agora Da Netflix Minha opinião Pequena Mas ela vai crescer Eu gosto demais 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 Do começo de One Piece Tirando o primeiro episódio Eu também gosto muito de One Piece É a história de One Piece É sensacional, cara Mas o comecinho ali No grande geral Eu gosto Eu gosto Eu gosto É que assim O começo O começo é uma merda Existe o começo O desenvolvimento E o final É o começo Ele só tá introduzindo os personagens Não necessariamente Ele vai desenvolver todo o mundo Ah, mas tá desenvolvido ali Da hora que chega Já o Sandi É o Sandi Tá passado triste É o que eu falei Ele tá falando o que eu falei É o desenvolvimento Ele vai apresentar O Luffy montando Sua tripulação, cara O meu pé Toda aquela coisa triste Isso aqui é o quê? Um imbecil Tendo um bote Agora eu vou lá Ser o rei dos piratas Não, pô Ele tem que montar ali Arrumar As suas alas, né? O seu cozinheiro Que é o seu braço esquerdo O seu Lutador de esgrima Que é o Zoro Seu braço direito A sua navegadora Que vai ajudar ele ali Tá ligado? É, Zoro Passado triste No ato Na lata Só o Luffy O único personagem Que demora pra gente ver O passado dele 400 episódios O restante é na lata E a parte que eu mais gosto É que quando eles saem Quando eles formam Esse primeiro grupinho Eles saem desenvolvendo O mundo Mostrando como é Grand Line Quando eles entram Mostrando que existem Várias ilhas Com vários climas diferentes E aí que é a parte Mais legal Sim Mudem essa parte aqui Caso você não quiser Spoiler de One Piece, tá? É Quando eu fizer assim É que vocês podem desmutar Pra você Que falou que Ai Vocês superestimam muito O Garp O Garp não é tudo isso O que que você tem A dizer agora, hein? O que que você tem A dizer agora? Repete isso Repete Podem desmutar, rapaziada Sem dúvida Eita, velho Enfim Só bora Morte de personagem Por exemplo Como ele se trata De uma aventura Que dizem ser perigosa E muitos personagens Não morrem Tira todo o impacto Daquilo que construíram E acaba deixando Mais infantil Olha Assim, esse é um ponto Que o pessoal sempre levanta É um ponto que Concordei muito Porque eu Eu concordo que teria um peso maior Eu concordo que teria um peso maior Eu gostaria de ver pessoas morrendo Não por gostar de ver pessoas morrendo Mas pelo desenvolvimento da obra Mas teve mortes ali memoráveis Teve Meu amigo Eu fiquei depressivo Com a morte de um barco Meu Deus do céu Tá ligado? No final das contas Eu sou dividido Porque é assim Eu acho que o Oda Quer passar Por mais que ele tenha Tem a história dele Tenha tudo Tô passando um pano Passando um pano fodido Cadê o pano? Pega um pano aí Deve ter em cima Tem não? Dá esse pano de prata Aqui então Que tá aqui desde cedo Uma cueca Uma cueca Vamos passar pano Vai Uma cueca do Do Kira Vou pegar minha camisa aqui Vamos passar um pano Pra nível de narrativa Pra nível de desenvolvimento Seria mais interessante O personagem morrer Com certeza Porém Personagens morrendo Nos tiram a esperança De um dia De um futuro melhor E o One Piece No final das contas É um manifesto Para um futuro melhor Então eu acho Que ele começou A não matar nenhum personagem De jeito nenhum Pra que a gente possa sonhar Em que o dia O mundo vá se endireitar As pessoas vão tomar O meio de produção E realizar o sonho do Oda Esse é o sonho do Oda Tô deixando bem claro aqui Se você entendeu Entendeu Esse é o sonho do Oda Tá claro no anime Cara Pra quem é fã de One Piece Assim que nem eu Desde criança Porque eu sou desde criança Eu acompanhava One Piece Pela SBT Foi um dos primeiros animes Que eu conheci O primeiro mesmo Que eu conheci Eu acredito Que foi Cavaleiro dos Zodíacos Ou Dragon Ball Mas um que eu gostei Tanto Que me chamou Atenção Foi o One Piece E falei Caraca velho Muito por causa do Zoro Achava o Zoro Um personagem muito foda Passou ali Na SBT No Bom Dia e Companhia Falei assim Caraca velho Que anime da hora Minha mãe também É viciada Minha mãe adora O One Piece É o único anime Que prendeu ela mesmo Também Então Cara Não dá Não dá velho E você chegar Atualmente E descobrir Que tu tá No arco final Depois de todos Esses anos One Piece Eu acho que começou A ser produzido Na verdade Eu não sei Quando né velho Assim É O mangá Acho que foi de 99 Enfim Não sei Mas enfim Desde criança Tu acompanhar Essa obra E chegar assim Você sabe Que já tá Rumo ao final Ah velho Começa a dar uma tristeza A verdade é que Todo mundo vai morrer No final A gente vai ficar triste Ele não mata ninguém Pra chegar no final Uma burduada De gente morrendo Ah inclusive Gente morrendo É em termos vídeos Sobre personagens Que vão morrer Um One Piece Então por enquanto Você tá falando Eu só não chorei No arco ali De Marineford Na questão do Ace Porque eu já tinha tomado Todos os spoilers Possíveis Tá ligado Não ninguém morre Guarda isso no seu coração Guarda isso no seu coração Podia que chegar E todo mundo Ah Sim sim É a saga final Né A saga final Que nessa saga Vai ter vários arcos Ali né velho Tá ligado Sim sim Ainda vai ter muito Uma pista ainda Assisti 400 episódios E dropei de novo Tudo é ruim Tudo Não tem como ser específico É arrastado Sem roteiro Personagens que tem potencial Mas não atinge esse potencial Nunca Ficou sempre no quase Tudo é bobeira Não tem clímax Aff Não, não, não Calma, calma Esse aí a gente vai Pedaço por pedaço Vai Fala uma frase Vai indo Vai indo Eu acho que é a primeira parte Do que já Assisti 400 episódios 400 400 é um puta Doni One Piece em 400 episódios Ele tava onde? Deixa eu pesquisar One Piece Episódio 400 O 400 em si 400 Eu acho que tava no Não sei Chama Roger e Rayleigh Significa que isso é no meio de Sabaldi, não é? É Minha Nossa Senhora Como chegou nesse ponto Que aí não tem como Não tem como Sabaldi O melhor arco da história Pois é Prossegue Vai Vamos um pedaço da frase E dropei de novo De novo Ele droppou duas vezes Então Ok Tudo é ruim Tudo Não tem como ser específico Pô, vai não dar, velho Eu gosto muito É o cara que é Heiter, Heiter mesmo É o tipo de coisa Que você usa Não, assim Cada um tem sua opinião Pode achar uma merda Mas O anime assim Que é o lixo da escola Da humanidade Tudo aqui é ruim Tem coisas que são realmente assim Pra mim não é o caso No piso Mas É arrastado Sem roteiro Arrastado Com o quadro Arrastado Anime tem partes arrastadas É Exatamente Me referindo ao anime Sem roteiro É outra questão É um O roteiro é o que ganhou É o que me chama a atenção O roteiro O roteiro tem E é muito bom É uma questão de 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 que existe gente De gosto, vai De gosto Não estou vendo que é o seu caso Mas assim Estou jogando informação aqui Informação De gosto Pode falar Gratuitamente Existe gente burra no mundo Não estou Não É questão de gosto Tem um que é a pessoa Que está assistindo isso aqui E nem nada É só informação que eu quis dar Sobre o mundo É um fato Inclusive Pois é É um crime Foda Você chegou no episódio 400 Você passou por Thriller Bark Thriller Bark tinha um personagem Que era um samurai De Wano Que é um arco que está sendo desenvolvido Agora No episódio 900 e pouco É isso que eu acho muito foda Como é que o roteiro é ruim Véi Mano Um bagulho lá do episódio 1000 E cacetada Tem ligação com o episódio 1 O episódio 3 Vai fazer referência lá Com o episódio 800 Mano Isso é muito louco Mano como é que o outro conseguiu pensar em tudo isso Cara Isso é muito foda Véi Ou seja O roteiro já estava planejado Desde esse momento Vamos lá Sabo Eu gosto muito dessa teoria Sabo nem tinha sido criado Nem tinha morrido pela primeira vez Nem tinha sido toda a teoria De que ele estava vivo Mas ele estava No capítulo 60 Lá em Em Log Town Apareceu ele no meio Porque o Dragon Estava deixando aqui Se eu vou massar Tem essa imagem aqui Do mangá Se você quiser acreditar nisso Acredite ou não Quem já viu esse rap do Enigma Muito foda Olha isso Nossa diferença Não gosto das partes Em que deveria ter uma luta séria Mas o Oda escolhe fazer Sabe de uma coisa Antes da gente prosseguir Aqui Eu sempre fiquei com medo De que quando o Oda O Oda Ele coloca mais perguntas Do que resposta Então eu sempre fiquei com medo De que Calaca Vai estar cheio de furo Essa obra O Oda vai esquecer O Oda vai esquecer De One Piece Poderia sair Aquele carinha lá Que faz de peixe de George Ele poderia fazer de One Piece Oda nunca esquece Tá ligado Eu sempre fico com medo E Oda sempre lembra Ele sempre vai lá E explica lá na frente Pode demorar Mas ele vai explicar Eu acho que é muito foda Não gosto das partes Em que deveria ter uma luta séria Mas o Oda escolhe fazer graça O Kakua era um personagem Bem badass E tinha aquela expectativa Pela luta dele contra o Zoro Só que na hora O Oda decide Fazer ele virar uma girafa Só por motivo de humor e piadas Eu gosto disso Eu gosto disso E assim Eu fico triste Eu fico triste que hoje em dia Não tenha mais tanto disso Porém Hoje em dia é mais difícil Aplicar isso aqui Porque Ainda assim tem Ainda assim tem Tem bem menos Mas no pé que tava ali Neslob Por mais que fosse um arco sério Um arco perigoso Um arco ali Que eles tavam resgatando Ter a existência do Kakua Que vira uma girafa Que vira um cubo É maravilhoso Porque ao mesmo tempo Que ele é esse bicho escroto Bizarro Ele é Aí vem a questão Lembra da Toon Force Que teve gente ali Eu acho que Enquanto não for melhor Explicado esse poder Eu acho que tem Elementos de Toon Force Não é uma Toon Force Completa Mas O que eu tô falando Que é spoiler do mangá Tá rapaziada Mas Cara Tem elementos de Toon Force E sobre o exagero Ah meu Deus O Luffy bota a mão ali No olho do Kaido A mão dele sai pra fora E volta Eu consigo achar Uma explicação Ele fez o olho do Kaido Virar uma borracha Quando ele leva a mão dele Assim Tá ligado lá Cara A questão do raio ali O One Piece Sempre foi exagerado É só ver aqui Uma girafa que vira um cubo Teve uma cena também One Piece Se não me engano Eu acho que Não sei se é real ou fake Mas foi um amigo meu Que me mandou Se um amigo meu me mandou E ele tá assistindo One Piece Eu acho que deve ser real Que aparece que o O Luffy tem seis braços Tá ligado Pô Sempre foi exagerado Sempre teve esses bagulho Estilos Jojo Tá ligado Uma bizarrista Que não faz sentido Sempre teve um bagulho Desse ali É forte E é isso que eu paguei Reclamar disso agora É meio Não acompanha a obra O Kaku rebenta O Zoro e o Zopo Ele tá lá muito forte Regaçando todo mundo O Jogatron Fox Você tem uma foto Douglas Realmente Todo mundo O Chopper precisa ativar O Monster Point dele lá Porque senão ia perder a luta Esse tipo de coisa Eu particularmente Adoro One Piece E é triste que estejamos Num patamar de perigo Agora de luta De seriedade Que é pouco utilizável Mas essa é uma das coisas Que eu mais gostava No começo de One Piece De longe De longe De longe Desce, desce, desce Vou deixar essa aqui Fazer Olha os exageros Olha pra isso O fato das personagens femininas Serem ou estereótipo De gostosa Ou de baranga Sem meio termo Algum Em 99% dos casos Isso prejudica No próprio carácter Design das personagens Às vezes O que é bem triste Levando em conta O quão bem o Oda Manda com os homens Cara Esse é Eu vou bater nessa treca aqui Qual é o Perdão Qual é o preconceito Que uma galera tem Com mulher peituda Com personagem peituda Caraca Deixa a mulher ter o peito Do tamanho que ela quiser Caraca Eu falando isso daqui Os vizinhos devem estar achando Que Pô meu irmão Se você não tem Deixa quem tem Conviver com ele ali Pô Pra mim O One Piece Foi tão forte Desde que a Nami Conseguiu bater Chocar o Lucien Aqui Pois é mano É de longe Pra mim Esse é de longe Ó a moto do grau Esse é de longe O maior problema de One Piece Tanto na questão Do carácter design De personagem feminino Quanto na existência Delas Exato mano Quando tem muita Personagem assim Igual One Piece Realmente é uma Sexualização Tu pode Comentar Isso daí Tá ligado Sou o hater O ódio que você tem Pelos peitos Eu tenho pelo 3D Em anime Realmente Há uma sexualização Aqui Agora Tem outras obras Onde é uma personagem Ou outra ali Que aparece Igual Naruto Por exemplo Ah o Naruto Sexualiza demais Suas personagens Olha a Tsunade Olha aquela Aquela loirinha Lá dos Haikagi Lá também Tá Me fala mais qual A pessoa A pessoa fica Pensando 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 Ali E não sabe Cara Tô falando isso Do Shippuden Lá Tá ligado Do clássico O nome do Boruto É uma personagem Ou outra Ali cara Ué Você quer extinguir As peituras do mundo Pô Que isso As coisas que elas fazem Dentro da obra Essa é uma coisa Que o Oda Parece que ele Meio que se perdeu Ou foi editor Aqui ó Porque no comecinho Tava lá Desde o começo A história dos outros A história da racuna Tudo uma discussão Interessante Melancia Tanto faz E aí Parece que foi absorvendo Parece que o Oda Começou a derreter Todas as minas Ou elas são O estereótipo Que o Oda Vai usar Para uma mina feia Grande e gorda Big Mom E não sei o que Ou ela é A Nami Mais alta ou mais baixa E com cabelo diferente A mesma estrutura de testa A mesma estrutura de olho Os mesmos peitos gigantes Balançando E aí O character design Derreteu Não existe mais Personagem feminino Enquanto a gente tem aí Acompanhando o personagem masculino Porque você fala Não Guto É porque é uma mulher bonita Então ela vai seguir Esse padrão Não Não Se olha o personagem masculino A gente tem Sanji Zoro Lol São três personagens bonitos Totalmente diferentes Um do outro Aí você pega personagens Femininas bonitas Rebeca Nami E qualquer uma outra São totalmente iguais Não muda Quase nada Quase nada Quase nada E junto com essa É ele tem um pó De sensibilidade Do character design Eu acho que o Oda Perdeu muito também De usar personagens femininos De maneira assertiva Dentro da obra Porque tem a Big Mom Yonkou O que mais Eu consigo listar Triste Tem o presente Tem o presente Da hora Tem o futuro Foda Para as mulheres Saí A Robin tá lá Um puta Um dos melhores Personas de One Piece Atualmente Além de ter virado Michael Jackson Tá lá andando E andando também Ah para Guto Para Ah ah Eu também Eu gosto mais De uma moreninha Mas pô Ela branquinha Não ficou ruim não Véi Pô Ah E aí Tá lá andando Peito dela cresce A cada minuto E só E só Maior problema de One Piece De longe Bom e é isso Deixem embaixo nos comentários O que vocês acham Desses pontos debatidos aqui E outros pontos Que vocês gostam Ou desgostam Em One Piece E nos vemos No próximo vídeo Boa referência Boa referência Cara Vídeozão bravo De Guto É o Guto Ele faz esses vídeos aí Mas Ele gosta de De One Piece Que anime bom Assistir Meshly Meshly Eu tinha interesse Em assistir esse anime aqui Mas eu tô vendo Cada avaliação negativa Pô É o que diz Que o protagonista É do jeito que eu gosto Ele é fodão Pra caramba E tal Do jeito que eu gosto Aí me recomendaram Aí Mas eu fui atrás De avaliação E só tem detonado Esse anime aí É tão ruim assim Enfim Vamos lá Vídeozão bravo Do Guto Vamos pro próximo E aí Obrigado.